E Lisboa, não é isso? Ah, Lisboa é uma cidade grande, tá? Cheio de gente. É uma confusão. Mané, fui convidado para jogar na Benfica. Humilde é bom jogador, mas só tem futuro se vier de jogar para um grande grupo. Só um pérdice. Vamos arranjar um estágio para o rapaz. Dez, dez grãozinho de terra Que Deus baia na meio de mar Elei de noche e catomado na guerra Ei, cabo verde, terra querida Elei de noche e catomado na guerra Elei de noche e catomado na guerra Elei de noche e catomado na guerra E assim o que eu sou